Pararáá, voltamos Mandou, pegou Olha o chute Tiro de merda, Rogério Senna Ele vai sair jogando Gonçalves Zeca Júnior Como diz o Chapolin, calma, calma, calma Não podemos cânico Vamos manter a calma, vamos manter a calma, a tranquilidade Porque esse jogo é nervo de aço É nervo de aço, gente Nervosismo é Quem ficar mais nervoso Tende a errar mais A gente sabe que O nervosismo é foda Desculpa o palavrão Desculpa o palavrão O jogo continua Figueiroa Sebar contra Ivan Ivan esperto Jogou para escanteio Foi bem Lateral direito Lateral direito da Colômbia Vai o Bruno Capão Irmão gêmeo de Graveto Raquitite Thomas Miller O irmão do Graveto Mandou o bravo Vai embora Pega o Zeca Júnior É É É... Vamo lá Vamo lá Vamo lá Vamo lá Vamo lá Vamo lá Toró bateu Que coisa Mandou mal o Toró Torcida da Columbia não gostou do chute do Toró não Mandou pra fora Tem que botar o pé na forma o Toró Vai Toró Vamo ver o que vai acontecer Vamo ver o que vai acontecer Ricardo Passarinho Brocador Rogério Seri fecha a porta Não deixou o passarinho fazer Machucou Rogério Seri 0x0 0x0 Machucou Na verdade Como é que eu vou de vindo de balão ? É o cara é alto Vendido Aí fica difícil Zé Zé Entrou Romário Romário entrou aí Saiu quem? Depois eu te convir Aí o Marcos Entrou o baixinho Baixinho não é jogando mais Tem Rakitic da Croácia Gonçalves O senhor do Botafogo O senhor do Botafogo O Gonçalves é ídolo do Botafogo A galera do Botafogo gosta dele O Gonçalves O Gonçalves errou a bola E ainda xingou a mãe Vamos ver o que vai acontecer Passarinho Passou pelo Gonçalves Vai e pega Rogério Senna Tiro de meta Até que a Júnior mandou pra vora Vamos falar gente Daí o doutor Sócrates Socha o tiro Fecha o tiro Fecha o tiro Não fica plantado não Eu sou de reta a defenda do estado Toró 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 Puxa você aí Vamos lá Ô meu querido, muito obrigado Muito obrigado Eu vou te dizer uma coisa Oi Pô cara, aquela eu ganhei de presente Não, 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 não O que é isso? Daniel, Daniel Falando sério, eu ganhei de um grande amigo meu Que é o Rogério Senna Você acha que, pô, um presente, um presente A gente não bota um presente Presente a gente não pode, não pode, não pode Não pode dar mole Cara, vou te falar uma parada Defesa Faltou você no nosso futebol de ontem Na montanha, cara Só que você Só que o povo, a sua presença é ilustre Quem sabe Quando acabar aí, vai ter recesso Agora eu jogo Aí quando chegar as férias Aí eu quero ver você jogar mesmo Entendeu? Eu só aprendi, você não pode faltar Cadê o Silvio? Ah, tá ali bom O Silvio tá ali do outro lado Tu conhece a turma dos três alunos também? Não, o Silvio eu joguei bala com ele Gente boa Sanguimão Tô aparecendo aí, ó Tô aparecendo aí, hein Aqui, ó Tá aparecendo agora Mas Silvio é sanguimão Mas se você não conhece Esse é o Leandro Carrara Ele trabalha com fisioterapia Pilates Caso você basta Pilates Pode fazer Pode procurar ele Não, beleza Só vim deixar a carne pra você Obrigado, cara Obrigado, Daniel Costa Rica tá de folga hoje, né? É, Costa Rica tá de folga Costa Rica só é a gosto Obrigado, Daniel Abraço Manda sim, pode deixar que eu te mando Gonçalves Vai, Gonçalves Ô, Thiago Thiago Tamo junto, hein Um abraço Parou Gonçalves Um briga com o outro o tempo todo, hein Eles não falam de brigar O Gilson Ricardo caiu Vou fazer o seguinte Vamos pro break Voltamos já, hein Voltamos, demora o break Voltamos Voltamos